Fala pessoal, estou com o computador apresentando problemas para iniciar o Windows. O erro causado é pelo arquivo aswvmm.sys, e a informação que o Windows nos dá é que o Windows não pode verificar a assinatura digital deste arquivo. E neste vídeo eu vou mostrar como resolver este problema e recuperar a inicialização do sistema operacional. Então eu peço a força de vocês para deixar o like se este vídeo te ajudar. O arquivo aswmm.sys é um arquivo associado ao Avast antivírus, e como vocês podem ver, nem no modo de segurança ele consegue iniciar. E para resolver este problema reinicie o seu computador, e logo após a tela de boot, pressione a tecla F8 para exibir as opções de inicialização avançadas. E agora vamos selecionar a opção desabilitar imposição de assinatura de driver. O principal conflito que está acontecendo é no certificado do arquivo aswmm.sys, especificamente o software Avast antivírus VM Monitor. Então desabilitando a opção de imposição de driver do Windows, o Windows acaba ignorando algumas verificações permitindo a inicialização do sistema operacional. Ao iniciar o sistema operacional, entre em painel de controle e selecione Programas e Recursos. Agora vamos procurar o Avast antivírus e vamos desinstalar completamente. Deixar o Avast instalado fará com que os erros de inicialização causados pelo arquivo aswmm.sys persista e continue causando problemas para iniciar o sistema operacional. Após desinstalar, vamos reiniciar o computador. Vamos iniciar o Windows em modo normal. E como vocês podem ver, o problema foi resolvido. E por experiência própria, não adianta tentar reinstalar o Avast antivírus. Porque o erro de inicialização vai acabar voltando e vai impossibilitar o início do sistema operacional. Você também pode buscar outras alternativas que no ponto de vista de muitos são até melhores do que o Avast. Algumas delas são o Avira Free Antivírus, o Byte Defender que também possui a versão gratuita e o Panda Free Antivírus. Além de diversos outros disponíveis. O link de alguns antivírus gratuitos eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Inscrevam-se e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho